Ela ganhou nessa... Ninguém ganha da Letícia, que anda no supermercado, e os atendentes do supermercado vão atrás dela e falam assim, rola, 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 rola. Ela não gosta? Ela tá mal servida em casa, coitado. O nosso diretor não tem colaborado. Não tem colaborado. Quem aqui que escreve mais? Não, eu e o Kib escrevemos, junto com o Gregório e o Gabriel Esteves, somos os quatro redatores, todo mundo escreve tudo. Quando é putaria, eu já falei, isso é do Kib. É possível. Quando é religião e marca... Alguns termos bem específicos, aqueles que você nunca ouviu são do Kib. É, na verdade, essa é uma maneira de ver as coisas. Eu encaro de outra maneira. Os maiores sucessos, tirando na lata, são do Kib. Não, não, não. Agora falando sério, somos quatro roteiristas, cada um tem um estilo diferente, se completam, são muito talentosos, eu sou fã dos três, assim, adoro os roteiros do Fábio, do Gregório e do Esteves, são maravilhosos. E o Fábio consegue emplacar mais roteiro porque ele tem o efeito Porchat. Porque o Porchat, lendo o roteiro, eu vou te falar, é uma pena que a gente não transmita isso, porque as leituras de roteiro com o Porchat são um show à parte. Eu vou fazer a Bíblia narrada para o Fábio Porchat, vai ser lá, né? Pô, mas tem que fazer agora, ao vivo aqui. Beleza, fica o convite, fica a dica. Fica o convite, vamos bolar isso aí. Bom, então é isso, eu continuo aqui nos bastidores, muito obrigado, quero assistir a apresentação, parabéns, aí sucesso agora internacional, eles estão metidos pra caramba, prazer. Valeu. E é isso aí, eu continuo por aqui nos bastidores da Semana de Comédia. Ah, meu Deus! Foto, foto. Valeu, valeu.